E olha só, gente, os servidores públicos municipais de Três Lagoas não aceitaram a proposta de reajuste salarial oferecida pela Prefeitura de Três Lagoas. Eu conversei com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, o Antônio Carlos Modesto, que falou sobre essa negociação salarial. Ana Cristina, nós recebemos um ofício número 051 no dia 27, último de janeiro, e submetemos a proposta enviada pela administração municipal, através do prefeito Ângelo Guerreiro, cuja proposta era a seguinte, de reajuste no vencimento básico para os servidores efetivos e comissionados no índice de 5,79 e também o índice de 21,74 no Vale Alimentação e Refeição. Como o sindicato sempre prima pelo diálogo respeitoso e responsável, nós submetemos isso ao crivo dos servidores através de uma Assembleia Geral Extraordinária que aconteceu ontem, quarta-feira, aqui no auditório do SSPM, a partir das 17h30. Nesta ocasião, para embasar os servidores para as nossas discussões, o nosso debate, nós fizemos todo um estudo, uma análise do orçamento da administração municipal do período da gestão Ângelo Guerreiro, que é o período compreendido entre 2018 até 2022, justamente no período em que ele tem o seu próprio plano plurianual, as suas LDOs, as suas leis orçamentárias, para não pegar nenhum período que seja de uma outra administração, da administração anterior. E nesse período, nós comparamos toda a evolução da receita, da arrecadação do município e também a relação folha de pagamento com receita corrente líquida e, é claro, os índices de reposição aplicados de 2018 até aqui. A conclusão que chegamos, através desse estudo, que embora a gente tenha tido ganho real de salário no ano de 2018, 2020 e 2022, nós ainda, nesse período de 2018 até 2022, temos uma perda inflacionária da ordem de 3,03%. Ou seja, todos os reajustes que a gente obteve não cobriu o período inflacionário desta época, muito notadamente por conta de 2021, pelo problema da Lei Complementar 173, ocasionada pelo governo federal antigo. Então, o fato é que a gente tem esse déficit, e os servidores queriam, neste momento, querem, neste momento, uma reposição desta inflação. Por isso, rejeitaram o 5,79%. Mas os aspectos positivos que a gente entendeu foi a antecipação da nossa data base e o percentual estabelecido para o VA e VR. Com isso, depois de muitas discussões, os servidores deliberaram pelo seguinte, antecipação da nossa data base para o mês de fevereiro, e já através de lei ou decreto municipal, que seja daqui a doravante, sempre no mês de fevereiro, e também a proposta de reajuste, considerando que a nossa inflação, nos últimos 11 meses, estabelecida pelo IPCA 15, está em 5,87%, que somados a esses 3,03% que a gente já mencionou aqui de defasagem inflacionária, dá o índice de 8,9% de reajuste no vencimento básico. Desta forma, a gente equilibraria, pelo menos teríamos a reposição da inflação. Então, seria 8 e pouco, esse... 8,9%. É isso que os servidores querem. É, 5,87%, mais os 3,03% de reposição da inflação, daria o 8,9%, aceitaríamos o 21,74%, mas também que fosse aplicado na competência fevereiro, com efetivo pagamento a partir de 1º de março. E foram essas as principais deliberações. Tem outras, com relação ao Banco de Horas, desde faz uns 3 anos que a gente está pedindo para que seja feito um decreto para regulamentar Banco de Horas e Horas Extras. A questão também de modificação de alguns artigos lá na Lei 21.20.2006, que é o Estatuto do Servidor Público Municipal. Então, as principais deliberações da Assembleia foram estas e aceitando o 21.74 no VA, também desde que seja na competência fevereiro, com efetivo pagamento no mês de março. Agora foi para o prefeito, o prefeito já deu uma resposta para vocês? Isso, nós protocolamos hoje, no período da manhã, nós estamos falando aqui na quinta-feira, e já está na posse do prefeito, do Gilmar Taboni, que é o secretário municipal de administração, do diretor de RH, doutor Pedro Cavalcante. Eles estão, evidentemente, tomando o pé da nossa deliberação aqui em Assembleia, e nós pedimos o mais urgentemente que marque uma reunião para que a gente possa sentar à mesa e deliberarmos juntos sobre isso, para que a gente possa trazer para uma Assembleia o resultado dessas nossas tratativas. Esse reajuste vai beneficiar quantos servidores? Olha, eu acredito que na casa de pelo menos 2.500 servidores, que é a base de representação, né? Fora a rede municipal de educação, que é representada pelo sindicato com o irmão Sinted, os demais são representados aqui por nós, e eu creio que seja em torno de 2.500 pessoas que seriam beneficiadas, servidores efetivos, estáveis e os comissionados, né? Então, para todos, de um modo geral, não tem os comissionados, não ficariam... É, e também o aposentado, é bem que se diga, aquele que tem paridade e integralidade, ele também acompanha o reajuste que é do servidor municipal na ativa, né? Então, seria para todo mundo, inclusive você falou do comissionado, também para o comissionado, né? Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.